Satisfação quebrada, muito boa noite! Quem tá falando aqui é TH do Rimas Elaboradas E mano, hoje nós vamos falar sabe o que? Quando as crianças crescem Isso acontece na casa de vocês também Vários, vários, vários irmãozinhos Mas e na rima, mano? Quem lembra do BMO? Quem lembra do Thiago? Todas as crianças aí da cena Que tem alguns ainda que tá se desenvolvendo, né? Esse é o assunto do vídeo de hoje Mano, se você quiser receber um salve nosso Deixa o seu Instagram aqui embaixo 2021 a gente só vai mandar salve pra quem deixar o Instagram E tem que ser o Instagram certo Senão a gente não vai mandar salve não, viu? Muito obrigado pelo like de vocês Não se esqueçam de assistir o Duelo de MCs Nacional Nós estaremos lá rimando, graças a Deus Então vamos pra cima que é outro ano É outra ideia e vamos que vamos de vídeo Falou do meu tamanho, eu falo no caminho É hoje seu otário, você apanha pro barquinho Suado, parceiro, parou na trombizada Eu chego aqui de perna, sua cara amapada Primeiro é meu padeu, parou no trombizado Hoje deu de derrubo, sem mim, mamar deitado Eu te mato, agora, cabra sua cara Te mato, parceiro, na rima, abaixar Eu falo, agora, parceiro, se assim mesmo Eu tô estudante, te mato igual Ele te matou, me mesmo agora se pergou Agora meu parceiro, aqui na improvisada De rima eu tapo Eu pego esse cordão, inferno e ilume o seu Essa é a história do anão que te chamava Marcou o encontro e a mina te procurava Essa que é a ideia, eu vou te gastar perante a plateia Na moral, vai pra puta que pariu Passa daqui com o seu carro Hot Wheels Aí você tá ligado, se você não me ganha Isso é freestyle, agora você apanha Na moral, aqui no sapatinho Não vou rimar contigo Pra você vou chamar o meu irmãozinho Tá ligado? Na moral meu mano, agora eu vou te falar Lembra aquele esperma que você deixou no ralo? Ele cresceu e veio batalhar Porra! 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 Até porque na batalha você nunca vai ser meu amigo Sou eu mesmo que me mato, porque eu sou eu que sou o meu próprio inimigo Na verdade, eu represento sempre a minha origem Você falou que eu te quero, eu não te quero Se depender disso, eu vou existir Agora que eu estou criando Agora essa criança é menor de idade Sabe que eu estou educando Você falou que é menor de idade Já era mano, você não anima, isso é incrível O que você não pode ser é menor no nível Você sabe muito bem que agora não desconta Só que basta pronta Você vai educar e vai educar quando você pega minhas contas Que novidade pra mim que trabalha desde os postes Você acha mano que eu estou fazendo aqui pra na hora Ou você acha que eu vim pra fazer poste Para de fazer isso, se acompanhe Mas não demorou muito pra eu estourar champanhe Porque conta, tu não te amei pago Aqui vem a quem paga as contas da minha voz Você tá pronta, você desculpa Viva por ele hoje Mano de novo Igual Tiago Ventura É pose de quebrada Levanta o pronto pra dar rodo Você vai perder Do R&B Essa que é improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar suas contas é obrigação E o cubo Serão em praça Da hora em folgação Aqui nessa rapaziada Só que mandou a mão nesse argumento Truta, você se arrasa Então vem mano Vem pra cima, dá um rosto que eu limpo A sujeira Certa casa Pode limpar A sujeira Eu sei Que você já vai ter um carro Um cacete Mas eu queria que faximeira Desde cedo eu aprendi a esconder O seu próprio tapete Ei Se você quiser poder É um gaiço Eu Mas o que você não está preparado Desimprovisado É com a bem da aldeia O cante deve estar ultrapassado Para de demorar Sinceramente meu mano Você não arriba Viu? Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que eu só faço o clima Ei Você só fala da minha vida Mas pelo visto você não está insonizando Onde o truta aqui você está panjando Pega o tapete e a sujeira Pula nele e sai voando Eu vou pegar e vou sair com o mano Você tá ligado Que é do início ao fim Pega o tapete Você tá um cacete Ganhar de mim Vem com o DG JALATIN Ei Eu tô fazendo que rima Sabe Não esquece que nem com isso você seguiu Essa é a ser a última rima Porque eu acho que chamou a tá com medo Ele falou que vai me emprestar a camisa Mãe dele dando um esforro Não empreste seus brinquedos Sabe que tá de vacilação Perdeu o carrinho da Hot Wheels de novo Não tem problema meu filho Eu compro outro no cartão Compre outro no cartão Que eu passo assim Quando eu mato o vacilão Rimando até o fim Tá falando Essas coisas é desigual O meu brinquedo eu empresto sim E se tu não devolver Bota a cara pra tu ver Se teu gosto bota igual É sério É hip hop igual Na final de conta Na rima eu sou bom Eu tô brincando Isso aí não é que estilo Deu brinquedo é muito grave Vai furar teu molekão Enquanto que eu faço Hip hop disco Pra te barrar Acho que você ficou chateado Pra me redimir Eu vou até te abraçar Pode a pressa Eu me atrapalho Mano eu também Vou te abraçar Eu não vou não Pega a tua carência Vai pra casa do caralho Minha carência é correr Mano eu mato na pancela Sou novo holande Florei até beijinho Acho que é meu dia de sol Demorou Mas nunca cumpre a caralha Então ganha beijinho Enquanto eu ganho a batalha Olha só Tá cheio de marra O baixinho Piquendo desse jeito Pra me soltar Vai dar um pulinho Enquanto eu faço Rap de cantinho Ou melhor Nem precisa ser por lá Ali embaixo Com banquinho Não procedei Mas não era do tipo O palco gostava de descer Tá vendo Como tu é doente Eu tive que subir aqui no bandinho Pra achar meu oponente Menor bem fazendo a levada E tá mexendo o que aconteceu Faz um vai Tá dançando Não tá querendo ser eu Sai que eu te mato agora mano Tá entendendo que já realiza Cê tenta falar isso Fala de Joy Não falo de Joy Tá o Jayá te pisa Tenta fazer isso aqui Já percebeu que cê não é meu amigo Agora você virou inimigo Né Jayá Semparo o Joy do trigo Porra Tenta fazer isso mano Um freestyle que você não sabe fazer É por isso que agora mano Quando eu chego na batalha Cara eu faço de você desaparecer Uai Faço Uai Oh shit Mano Olho pra você Olho pro Eiffel Jayá look Que te mato Olha a vida aqui Você não sabe de nada Sabe que eu to ganhando Tá ligado no desafio Você devia ta chorando O bagulho é louco E você já percebeu Quando eu vi você dançando Sabia Parecia uma galinha Sabe que aqui não é pra mal Tô chorando de alegria Nos menor na roda cultural Matar com doença Que é compromisso Pode passar Vai crescer um dia E vai batalhar Vai assim Melhor Vai lá Não tá ligado Que eu te falo Vou ver você já tô batalhando Não tá ligado Eu junto é te esculachando Não tá ligado Já tá ligado Você vai ver Um montão de soco na sua cara É você tá me esculachando Pô de trás Sabe mesmo mano Que eu falo que a lina é rata Mas aí mano Sabe que eu te mato Agora é igual o maninho Aqui atrás Matou a barata Se você tiver mêmico piorinho Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É um escabinho Meu mano tá ligado Que nós sabe Se o escabinho não der certo Aí sim Eu te dou um pente fino e um vinagre É De moral Faça a sessão Me dá um escabinho Um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço um morro Quando eu faço um frio Tô acabando contigo Já que sua opinião é tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha São dois MC numa tropa de opinião E se você não quer escutar minha opinião Meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se quiser voltar pra casa Vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque cê falou de batalha de MC Cê tá pagando de louco Ah entendi A batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas ele me diz Cadê o outro? Caraca meu mano Ela sabe que é ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois no título E só pra você saber que é comum Esse aqui é o MC Tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Oh Wow Sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um Se tu acompanhasse o movimento Saberia Você falou que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil tão dentro do teu cu Oh 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 É pra gastação Então não me subestima Caramba Agora ouvi o Pericles Na rima Meu irmão Quando eu chego na levada Quer rima comigo Você não sabe de nada Aí meu irmão Hoje ninguém não me subestima Olha o imbater Foi do rote E se o de pizza É foda 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 Precisa É foda É foda É foda É foda É foda É foda Você não teve nada Você não teve nada Você não teve nada Você não teve nada Você já roubeu o embate Agora eu vou Essa aqui é a Você já morreu de filho da meninosa Tá ligado? Agora eu vou te cascar Eu sou o filho da meninosa Você não vai pegar ela Então hoje o filho dela vai te quitar Essa aqui é a levada Você não vai ganhar de mim Eu sou o filho da meninosa Então você vai pegar ela de novo Te dar porrada Se é o filho eu sou o pai Então agora não acompanha Se não respeitar o pai É um mês sem lasanha Tá ligado que isso aqui é comum Que nem no primeiro round Eu não sou um deus Eu sou o menino que queira ser um Você não vai ser menino Na questão sou cineasta Deus te abro de onga Isso aqui é visão de três dimensão Coisa que cê nunca vai entender Cê consegue entender Deus te onga Eu só vejo abro Eu quero que se foda Pois a cena é 3D Mano, você não rimou Agora vou chegando no fim Batalha de rima Não teve nem rima em batalha Que que cê tá fazendo aqui? Mano, eu tô se entendendo Mesmo assim eu vou desenvolvendo Tá vendo que vai chegando Vai matando Sabe que a rima é puro veneno Acabou, acabou A esperança Essa que é a esperança Pode trazer Nível freestyle Desculpa se não arranca grito Criança É coisa que cê Não vai entender Por isso que você é louco Acabou a era Cê quer tirar grito Sai do fundo do seu poço Eu já sou adolescente Então pega a sua decorada Volte dois anos E tente novamente E agora chegou aquela hora Esperada que mano Quando o pessoal pede um salve Tá ligado? Tem muita gente que pede um salve Pro TH Que eu tenho que mandar Só que aqui é o seguinte A gente nunca foge Por isso que pediu aqui O salve com soquinho É a Manu Borges Muito obrigado Por acompanhar o canal Cê sabe que se depender de você A gente assina no papel Por isso mesmo que depois dela O salve que eu vou mandar É pro Vinícius Gabriel Muito obrigado mano Eu vou te dizer Teve um aqui que disse Que é meu fã Eu vou mandar o salve Então é o Nasuato TV Muito obrigado aí meu camarada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do quê? Do Rimas Elaborada Satisfação Vamos que vamos E é nóis